E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Alex X Mecânica. Pessoal, depois da vinheta, o grande professor Dilamar vai falar sobre esse curso de câmbio automatizado top. Professor Dilamar fala depois da vinheta. É isso aí, meu companheiro Alex. Olha aqui o que nós temos preparado para o dia 1º, 2, 3 e 4. Nós vamos largar os livros, né? Vamos deixar o livro de lado e vamos entrar dentro do câmbio automatizado. Está aí todos os robôs que serão parte do curso. Todos os robôs que fazerão parte do curso aqui está a caixa, que ela será programada, que ela será aberta. Nós todos vamos ser diagnosticados, todos defeitos. Nós vamos abrir, né? Mostrar como se abre o motor, como se abre a bomba. Nós vamos mostrar como se desmonta uma eletroválvula, como limpa o robô, como troca os o-ring. Eu venho fazer esse convite através do canal aí do meu amigo Alex Santana, da X Mecânica, né? O Alex aí para nós estarmos nesse dia 1º, na Chácara Tua Tua, lá no bairro Shangri-La. O bairro Shangri-La, nós vamos estar todos lá reunidos. Fica um abraço do professor. Um abraço aí, Alex. Continua aí. Viu aí, né, pessoal? Viu aí, né? Show de bola, pessoal. Cursinho de câmbio automatizado. Show de bola. Vai ser aqui, pessoal, nessa casa aqui, atrás de mim aqui, que a galera vai ficar. Você já está vindo para um curso onde você vai ter café da manhã, almoço, janta, lugar para dormir. Vai poder desfrutar de um ambiente show de bola, tá, pessoal? Ali, ó, ali atrás, ó, tá vendo? Vai ser o salão de festa, né? Onde o professor vai dar as palestras para nós, né? Dar os cursos para nós, as palestras, né? Aqui atrás, aqui, ó, tá a casa. Aqui tá a entrada, tá vendo? Nós temos aqui espaços, né, pessoal? Maravilhoso, né? Vocês vão poder desfrutar de um lugar show de bola. Vamos ficar confinados aqui quatro dias para que nós aprenda, né? Confinado não, né, pessoal? Eu já estou aqui, né? Eu moro aqui, né? Trabalho aqui também, né? Quem é do meu canal aí conhece, né? Minha jornada, né? Eu estou sempre por aqui. Mas essa galera que vem aí de todo o Brasil, né? Vai vir gente do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, né? Maranhão. Já tem gente, já tem todo mundo aí confirmado aí, tá, pessoal? Então, não perca a sua chance. Reserve essa vaga e venha para esse curso maravilhoso, tá, pessoal? Pessoal, onde você vai ter a chance de aprender tudo sobre isso aí que o professor acabou de mostrar para nós aí, ó. Câmbio automatizado, né? Onde você vai ter a oportunidade de aprender tudo isso, né? Já com café da manhã, almoço, janta, né? E ainda é por um valor simbólico, pessoal. Um valor que, meu, vou te falar, cara. Eu acho que não... Ó, pessoal, não sai aí R$300,00 por dia, tá? Vai ser quatro dias de curso, não sai R$300,00 por dia. Pelo amor de Deus, muito barato. Muito barato mesmo. Tá de graça. E por esse valor, você vai aprender, né, tudo sobre câmbio automatizado. Vai ser no dia 1, 2, 3 e 4 de agosto. No dia 5, eu já quero estar exercendo mais essa função, né, dentro da minha oficina da reparação automotiva. Venha para o futuro, tá, pessoal? Não fique de fora. Faça um esforço, né? Faça o que você puder aí. Mas não fique de fora. Porque aqui no meu canal, o meu método sempre é trazer coisas barato para vocês, tá? Trazer notícias boas, coisas barato. Coisas que cabem dentro do nosso bolso. Então, pessoal, venha para cá. Venha aprender. Venha fazer esse curso de câmbio automatizado com nós aqui. E com esse fera que é o grande dilamar em relação à caixa de marcha. Seja ela automatizada, seja ela manual, eu não vejo outro cara melhor do que esse fera. Venha para cá, pessoal. Forte abraço a todos.